Olá, pessoal da TV VIP SP Teatro. Eu sou Heloisa Witz, eu sou diretora e autora do espetáculo A Bela e a Fera, que está em cartaz com o Grupo Gato no Teatro do Sol, na Rua Damiana da Cunha, 413, em Santana. O espetáculo acontece sábados e domingos, às 16h, e a entrada é franca. Vai ser uma alegria receber vocês. Venham se divertir com toda a família. Legenda Adriana Zanotto